Bala 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 Deixa-me bailar contigo Quero ser teu igual E o mal de teu amigo Karina, tudo entre a magia Estreio de lua cheia E sinto toda alegria Encantas, tu és sonho, tu és chama É com pura desejo, és sonho da minha cama Bala 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 Bala, Bala Bala pro prazer Hoje eu te pediço, és o corpo de mulher Bala 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 Deixa-me bailar contigo Quero ser teu igual E o mal de teu amigo Na estrada, com o sol que te acompanha Vou seguir o teu caminho Nem que seja pra montanha Eu quero descobrir teu paraíso Os segredos desse olhar Na malícia do sorriso Bala 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 pro prazer Mostra-te o feitiço Esse corpo de mulher Bala 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 Deixa-me bailar contigo Quero ser teu igual Teu mal e teu amigo Karina, tudo entre a magia Estreio de lua cheia E se doutor a alegria Encantas Tu és sonho Tu és chama És loucura É o desejo É sonho da minha cama Bala 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 pro prazer Mostra-te o feitiço Esse corpo de mulher Bala 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 Deixa-me bailar contigo Quero ser teu igual Teu mal e teu amigo Na estrada Com o sol que te acompanha Vou seguir o teu caminho Nem que seja pra montanha Eu quero Descobrir teu paraíso O segredo do seu olhar Normalize-te o sorriso Bala 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 pro prazer Mostra-te o feitiço Esse corpo de mulher Bala 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 Deixa-me bailar contigo Quero ser teu igual Teu mal e teu amigo Bala 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 pro prazer Mostra-te o feitiço Esse corpo de mulher Bala 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 Deixa-me bailar contigo Quero ser teu igual Teu mal e teu amigo Bala 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 pro prazer Mostra-te o feitiço Esse corpo de mulher Bala 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 Bala